Música O Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. Anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão e, finalmente, as propostas começaram a ser votadas na Câmara dos Deputados. O que não faltaram ao longo desses anos foram sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O tema da reforma política, ultimamente, além de voltar a ser pauta de discussão de especialistas, políticos, movimentos sociais e meios de comunicação, ganhou as ruas e está na boca do povo. O tema foi escolhido para o nosso programa de hoje. Música O senhor sabe o que é reforma política? Ah, isso eu escuto na TV, mas não sei o que é, não. Sei. Não. Não sei não, senhorita. É o que está precisando. Me parece que o que está aí está podre. É o que está acontecendo na movimentação no Senado e na Câmara para reformar e refazer o que precisa ser feito na sociedade. Música Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Por isso, no programa de hoje, vamos conversar sobre os principais pontos de mudança e a importância dessa reforma para você, cidadão. Então, vamos conversar hoje com o promotor de Justiça e o coordenador eleitoral de Minas Gerais, Edson Rezende, sobre esse assunto que está tão em pauta. Ultimamente, professor Edivar, com você. Pronto, seja bem-vindo ao nosso programa Novos Tempos. É uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de nós conversarmos sobre isso. Então, vamos começar esse bate-papo, promotor, com uma pergunta bastante direta. Por que é tão necessário e urgente mudarmos o nosso sistema eleitoral? Olha, na verdade, nós estamos aí com o sistema eleitoral já bastante antiquado e superado pelas novas necessidades da prática política e da prática eleitoral. Nós estamos vendo o modelo atual, principalmente a partir de dois assuntos que eu reputo serem mais urgentes, que é o próprio sistema eleitoral, a forma como nós elegemos os nossos parlamentares, especialmente, e o financiamento das campanhas eleitorais. Estamos percebendo que esses dois assuntos estão realmente superados. O modelo está esgotado. Muitas crises têm sido desencadeadas em razão das falhas desse sistema, inclusive, nos últimos tempos, escândalos envolvendo corrupção no financiamento das campanhas eleitorais. Então, é preciso realmente fazer alguma coisa. O povo brasileiro, me parece, não mais aguentar essa situação atual, em que todos os dias a classe política aparece, ou pelo menos parte dela aparece nos noticiários, protagonizando escândalos de toda a ordem. Nós cremos que boa parte disso é a responsabilidade do modelo de eleição que nós estamos adotando até hoje. Promotor, então, diante dessa clareza da necessidade de mudança, Quem tem o poder legítimo de empreender tais mudanças? Toda mudança na legislação, qualquer que seja a matéria, ela passa pelo Congresso Nacional. Passa pela Câmara dos Deputados, passa pelos senadores, e algumas mudanças ainda dependem também de sanção da Presidência da República. Algumas não, outras sim. Então, é o Congresso Nacional a casa das leis, a casa de elaboração das leis. Também em relação à reforma política, à reforma eleitoral, embora o assunto diga respeito e interesse diretamente os próprios deputados, mas mesmo assim a reforma tem que ser feita a partir deles. E eu digo mesmo assim, porque eles são os diretamente interessados nas regras e fica para a população em geral uma sensação de que, sendo eles os responsáveis pelas mudanças e, ao mesmo tempo, os destinatários do modelo, fica uma dúvida sobre se realmente vão legislar para construir um novo modelo, um modelo que seja bom para o país ou se vão construir um modelo que seja bom para os seus próprios interesses, já que nas próximas eleições, se as regras forem outras, eles poderão não ter o mesmo sucesso eleitoral que tiveram segundo as regras atuais. Fica aquela desconfiança. Se o deputado, o senador foi eleito com as regras atuais, se ele se deu bem com as regras atuais, seria natural ele querer manter as mesmas regras, ou seja, aquela história de que em time que se ganha, em time que ganha não se mexe. Então há aí uma certa desconfiança mesmo, uma certa perplexidade, mas, enfim, não há como fugir disso. Mas o promotor, onde começou o segundo mandato, a nossa presidente Dilma, Rousseff, assumiu, parece, o compromisso público dessa necessidade da reforma política. E recentemente, nas últimas semanas, o próprio Congresso fez propostas de uma possível reforma política. Mas, pelo que o senhor descreveu, parece que as medidas que foram votadas não contemplam a necessidade real de uma reforma política. Ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Nós percebemos o discurso de reforma política em quase todas as lideranças. Todos os deputados, senadores, a presidência da República falam da necessidade de reforma política. Parece que há um consenso. A reforma é necessária. Todos, pelo menos, dizem isso. Mas, na hora de realmente tomar a iniciativa, na hora de realmente fazer propostas consistentes e votar as propostas consistentes e empreender as mudanças que iriam, de fato, ao cerne da questão, onde está o problema, nós vemos dificuldades. E a Ana Carolina anunciou, no início, que desde 1991 nós temos propostas. Então, a história de reforma política não é de agora. Ela é de sempre. E, desde então, as histórias estão aí, todo mundo promete o que vai fazer, todo mundo promete e ela não sai do papel. Porque, chegando no Congresso Nacional, nós temos 513 deputados, por exemplo, cada um tem uma reforma na sua cabeça. Cada um tem um modelo segundo o qual ele se daria bem nas eleições. O que nós estamos vendo nos últimos dias, com as votações que estão em curso no Congresso, é que nós estamos passando muito longe do que é realmente importante. Essa era a minha percepção. É, nos últimos dias, por exemplo, nós tivemos alteração de mandato, de votação em primeiro turno, é bom que se diga, para que o nosso telespectador não fique com a impressão de que já mudou. Não. As propostas, elas passam por duas votações na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado mais duas outras votações, para só, então, se aprovado em todas elas, virar lei. Já passou por uma. E essa uma a que eu me referia, diz respeito, por exemplo, à mudança no mandato de prefeitos, governadores, deputados, vereadores, etc., de quatro para cinco anos. Olha, isso passa muito longe de ser realmente o nosso problema. O nosso problema seria que os deputados têm um mandato só de quatro anos, então, vamos passar para cinco e está tudo resolvido. O voto obrigatório, que tentaram passar para voto facultativo para todos os brasileiros, isso também está muito longe de resolver qualquer tipo de problema. Uma mudança que já foi votada, o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes da República, é a que mais causa impacto, causa realmente uma mudança para os políticos, mas que também não me parece ser algo que vá trazer para o cidadão. Traz para a classe política, para aquele prefeito que, uma vez se elegendo, constrói um projeto de se reeleger dali a quatro anos, portanto, ficar por oito anos na chefia do Poder Executivo. Traz para ele. Mas, para o cidadão, isso traz realmente alguma diferença? Então, respondendo em síntese a sua pergunta, o que está até agora definido não vai realmente trazer mudanças, melhorias, o cidadão não deve se iludir com o que foi votado até agora. Então, promotor Edson, a população vendo essa maneira de conduzir a reforma pelo nosso Congresso, ela fica reclamada? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto